Tutorial, como estudar a Bíblia, o livro mais importante do mundo, nossa fonte de conhecimento sobre Deus. Aqui você descobre o que ele pensa, o que ele faz e o que ele é. Pra você que não gosta de ler, fica ligado porque essa dica é pra você. Olá, eu sou Sérgio Maciel e primeiramente, pra estudar a Bíblia, você precisa ler a Bíblia. Sim, o básico do básico, leia a Bíblia. Muitos dizem amar a Bíblia, mas nem a conhecem. Vivem apenas os que os outros pregam e falam. E mais, muitos pregadores só leem a Bíblia quando estão procurando mensagens para os outros. Deus não deixou a Bíblia porque ele quer que você procure mensagens para os outros. E sim porque ele quer falar com você. Então pegue esse livro e ore. Deus fala comigo. E o que ele falar com você, você transmite para os outros. Segundo, ore. A Bíblia não é um livro qualquer. É a palavra de Deus. Ela não contém a palavra. Ela é a palavra de Deus. É o próprio Deus falando com você. Uma conversa pra funcionar precisa ter mão dupla. Primeiramente, você fala com ele. E depois ele fala com você. Terceiro, tenha mais de uma versão por perto. Às vezes, umas versões têm expressões muito complexas. Ou coisas muito difíceis de entender. Por isso, tenha sempre mais de uma por perto. Por exemplo, 1 Epístola de Pedro 5, 5. Semelentemente, vós, manselhos, sede sujeitos aos anciões. Sede todos vós sujeitos aos outros. Agora a pergunta que fica é... O que é um manselho? É um bicho? Aí peguei outra versão. Peço igualmente aos jovens. Estejam sujeitos aos mais velhos. Que todos se revistam da humildade no trato uns com os outros. Por isso, é bom ter várias versões por perto. Eu geralmente uso a nova Almeida atualizada. Que já tá velhinha. Uma NBI e uma NTLH. Quarto, tenha uma Bíblia de estudo. Bíblias de estudo são boas porque te contextualizam no que tava rolando na época. Porque lembre-se, a Bíblia foi escrita por homens que tinham uma cultura totalmente diferente da nossa, em um contexto histórico bem divergente. Por isso, várias coisas, principalmente nas epístolas, você só compreende melhor quando olha o contexto histórico. Por exemplo, o texto que Paulo pede para as mulheres ficarem caladas no culto. Ele estava escrevendo a Igreja de Corinto. Nessa cultura, as mulheres não foram instruídas. Não tinham estudos. Mas, quando o Evangelho chegou, elas tiveram a liberdade de participar dos estudos juntos com os homens. Porém, pela falta de conhecimento delas, acabavam atrapalhando as reuniões. Com muitas perguntas. E Paulo, nesse capítulo, está falando sobre a ordem no culto. Por isso diz, Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Contudo, em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas. Pois não é permitido falar. Antes, permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, se perguntem aos seus maridos em casa. Pois é vergonhoso para uma mulher falar na igreja. Está falando sobre atrapalhar o culto, que não pode. Inclusive, até hoje, não atrapalha o culto com conversas paralelas. E ele termina dizendo, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Por isso, é quase uma carta pastoral. Que Paulo escreveu para as suas ovelhas. Ele estava orientando ovelhas específicas. Percebeu? Se você tira esse texto do contexto histórico, começa a aparecer um monte de gente que vai defender que a mulher não pode falar no culto. Quando o que Paulo estava falando, na verdade, ainda não tem uma ordem no culto. Sem conversas, sem perturbação, tudo em ordem. Quinto, leia devagar. Sério, isso vai te ajudar muito. Você não precisa ter prece. Até porque as melhores revelações da Bíblia, você encontra dois detalhes. Deus é um Deus de detalhes. Por exemplo, por anos, quando eu era do Kids, eu aprendi que no primeiro dia Deus criou o Sol. Mas não foi assim. O Sol só foi criado no quarto dia. E Deus disse que haja luzeiros no firmamento para fazerem separação entre dia e noite. Sejam eles para sinais, gestações, dias e anos. Então, o que aconteceu no primeiro dia? Deus disse, haja luz. E houve luz. Jesus responde essa. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Já tinha notado isso? A luz lá do início era Jesus. Outra coisa é que a primeira coisa que Deus cria não é o Sol nem a Lua, é o próprio tempo. Por isso, a Bíblia começa dizendo, no princípio, que isso é uma demarcação de início de contagem de tempo. E é por isso que mesmo a Lua e o Sol sendo criados só no quarto dia, desde o primeiro dia ou tarde de manhã. Os astros só foram criados para nós humanos sabermos quando era dia e quando era noite. O tempo já existia. Se você leu isso rápido, a vida toda jamais percebeu esses detalhes. Sexto, seja constante. A constância vale muito mais a pena do que a intensidade. Não adianta você ficar louco tentando ler 10, 20, 30 capítulos por dia. Leia para você compreender. Leia um capítulo por dia, mas faça todos os dias. Seja constante, porque a constância te faz criar um hábito, e o hábito vira um estilo de vida. Conheça a Bíblia, estude ela, a lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz para o meu caminho. E aí, gostou das dicas? Conta aí nos comentários. Me fala outras dúvidas que você tem. E curte este vídeo, manda para alguém e até a próxima.